Olá, você vai ver nesta edição. PCE homologa a medida cautelar que suspende licitação de obras de asfalto em Alto Araguaia. Alta Floresta regulariza problemas detectados pelo PCE nas unidades de saúde. A Prefeitura de Poconé nomeia ouvidor interno e comprova o cumprimento de determinação feita pelo PCE. Auditores da SESECS, Receita e Governo participam de capacitação. Os detalhes agora no PCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso manteve suspensa uma concorrência pública da Prefeitura de Alto Araguaia para a contratação de serviços de pavimentação asfáltica. Foram apontadas irregularidades no processo solicitatório. Acompanhe na reportagem. O processo de representação de natureza interna apontou falhas de natureza grave na concorrência pública da Prefeitura de Alto Araguaia para a contratação de serviços de pavimentação asfáltica e, entre elas, a ausência de anotação de responsabilidade técnica do engenheiro responsável pela elaboração da planilha orçamentária e a presença de especificações excessivas. Outro problema foi a falta de detalhamento acerca de quais vias seriam asfaltadas. No lugar dessa informação, o processo contém apenas uma imagem do Google. A concorrência pública tinha o valor global de R$ 2.937.000. A representação, com pedido de medida cautelar, foi aceita pelo Pleno. O relator do processo, o conselheiro interino, Luiz Carlos Pereira, concordou com os argumentos da Secretaria de Controle Externo, Obras e Infraestrutura, autora da representação. Diante das especificações excessivas e desnecessárias que restringiam a competição do certame, a cautelar foi concedida. Por essas razões, horas resumidas, e demais argumentos constantes da íntegra do voto, em sede de cognição sumária, deferia a medida cautelar requerida para determinar que os representados se abstivessem de praticar ou permitir que se pratique quaisquer novos atos inerentes à concorrência 1 de 2019 até a decisão de mérito por parte desse tribunal. Conselheiros que votam de acordo com o conselheiro relator permaneçam em silêncio, aprovado por unanimidade. Desta forma, a concorrência pública continua suspensa até o julgamento do mérito da representação. A Prefeitura de Alta Floresta cumpriu as determinações do Tribunal de Contas de Mato Grosso sobre os problemas detectados nas unidades de saúde municipais. A decisão é da 2ª Câmara do TCE, que em sessão apreciou um monitoramento. Confira. Esse monitoramento foi instaurado para apurar o cumprimento das determinações expedidas para a Prefeitura de Alta Floresta no Acórdão 24 de 2018. O acórdão originou da representação de natureza interna julgada procedente acerca de irregularidades na manutenção, instalações e na prestação dos serviços públicos de educação e saúde do município. A determinação foi para que a atual gestão da Prefeitura de Alta Floresta encaminhe para o Tribunal de Contas, no prazo de 30 dias, um plano de ação para solucionar os problemas nas unidades de saúde. Para comprovar o implemento da obrigação imposta, o prefeito do município, Azeal Bezerra de Araújo, protocolou o plano de ação especificando as providências apontadas. Volto no sentido de reconhecer o cumprimento da determinação constante nos itens 2, 3 e 4 do Acórdão 24 de 2018 deste Tribunal. Em outro monitoramento, também ficou comprovado o cumprimento de determinação feita pelo TCE. A Prefeitura de Poconé nomeou um ouvidor interno. Veja os detalhes. Nesse monitoramento, o Tribunal de Contas de Mato Grosso verificou se a Prefeitura de Poconé cumpriu com a determinação existente em um julgamento singular de 2017 para que o gestor promovesse a nomeação de um servidor efetivo para ocupar o cargo de ouvidor interno, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino João Batista Camargo, o prefeito Ataio Marques do Amaral encaminhou ao TCE uma portaria para comprovar que nomeou a de Lei Marcelina da Silva Rondon para exercer o cargo de ouvidora municipal. O relator ainda apontou que os dados fornecidos pelo Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas, o sistema Aplique, demonstraram que a nomeada é servidora efetiva do Poder Executivo Municipal desde abril de 2007. O conselheiro, então, considerou cumprida a determinação feita pelo TCE. Após analisar os documentos apresentados pelo prefeito, corrobou o entendimento da equipe técnica e constato que foi nomeada para o cargo de ouvidora municipal a servidora efetiva da Prefeitura de Poconé. Diante do exposto, conforme as razões constantes na íntegra do voto, acolho o parecer ministerial e voto pela declaração de cumprimento da determinação contida no julgamento singular nº 420-MM-2017. Prefeitura Municipal de Poconé, monitoramento realizado para verificar o cumprimento da determinação contida na decisão singular nº 420-2017, declaração de cumprimento de determinação. Public-se. Durante uma semana, auditores participam de capacitação que trata sobre a elaboração de relatórios das contas anuais de governo municipais. Confira. Auditores da Secretaria de Controle Externo, Receita e Governo participam durante sete dias de uma oficina na Escola Superior de Contas. O objetivo é capacitar os servidores para elaborar os relatórios de contas de governo municipais. Nós vamos passar toda a metodologia de análise dos anexos, inserção de gráficos no relatório e todas as alterações ocorridas que são ditadas pela STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Durante a capacitação, os auditores testam na prática as análises de dados dos municípios e tiram dúvidas com a palestrante. Outro ponto importante da oficina é o aperfeiçoamento da utilização do sistema Conex. O sistema Conex reúne dados sobre as contas públicas municipais a partir das informações disponibilizadas pelos gestores municipais através dos sistemas Aplique e Control-P. Finaliza essa etapa de planejamento com a apresentação do sistema Conex, que é onde vai ser feita a elaboração do relatório, com todo o processamento que o Conex traz, já de informações que vem do Aplique, do sistema de prestação de contas do Tribunal de Contas. Os auditores vão ter acesso agora às inovações do relatório propostas por eles mesmos dentro do Conex e com os procedimentos e debates de procedimentos de como se fazer a instrução dessas contas anuais. Após a reestruturação da CSEX, essa é a primeira capacitação sobre contas de governo municipais destinadas aos auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Até ano passado, havia uma pulverização da instrução das contas anuais, então eram seis unidades do Tribunal fazendo e este ano é uma única unidade. Então a busca, por exemplo, de uma capacitação como essa é até mesmo de padronização de análise, padronização de entendimento, padronização de procedimentos, de fiscalização sobre as contas também. E a gente agora incluiu mais procedimentos de fazer consultas externas no STN, Então é importante esse alinhamento com todos os auditores para ter um relatório de maior confiabilidade, testar mesmo as informações contábeis que estão nos relatórios. Você já conhece o Sistema Radar de Controle Público? É uma importante ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso para a prevenção e combate à corrupção. Dá só uma olhada. Você quer fiscalizar o que se compra com dinheiro público? Agora é fácil. Use o Radar de Controle Público. Um sistema criado pelo TCE que informa tudo sobre compras de combustível, medicamentos, alimentação, material de expediente e de outras licitações. Acesse o Radar de Controle Público pelo www.tce.mt.gov.br e fiscalize Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso